E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para vocês Como faz vocês colocar aqui ó Porta do Porta Camarão Essas aqui ó E aqui fora embaixo Você vai soltar ela dessa peça aqui da dobradiça Você vai vir aqui por dentro ó Você vai encaixar aqui ó Você encaixou ali ó Encaixa depois Deixa para encaixar depois Encaixa antes senão depois ela não entra não O parafuso aqui ó Só a linha ali ó No fundo Colocou a parte de baixo Parte de cima a mesma coisa Vai puxar a parte de cima aqui ó Mesmo esquema Vai encaixar aqui ó Parafuso aqui ó Encaixou lá Encaixou Como tem um batente ali que estava ruim para me parafusar Eu vou dar uma distância aqui E aí eu termino de prender aqui o parafuso Show de bola Show de bola Show de bola